Olha só, galera! Uma escada! Pena que minha estrutura não combina muito bem... É. O destino nos aguarda. Tô de bom! Diz a lenda que existe um tesouro imenso escondido numa arca secreta. Se você decidir caçar, quanto mais ajuda a levar, melhor. No mundo mais sequelado, mais perigoso e fogo no parquinho que existe no universo. Como eu odeio esse planeta. Que cheiro é esse? É o Pessoas Gully. Que nojo! Fecha a janela aí! Mas eu não quero! Fecha logo a janela! Eu falei pra fechar! É mijo! É mijo! Por que acha que tem esse nome? Por isso tem esse nome! Me entrou na minha boca! Tem noção de quanta gente já morreu procurando essa arca? A gente tem uma coisa que ninguém tem, hein, gata? Tá. O quê? Muita paranoia. Bora botar pra chover! Pedaços de corpos! O que eu te disse? Minimizar explosões. Não, eu disse! Nada de explosões! Tem que ter, papai! Ui! A minha é maior. O que é isso? Eu queria uma arma! Era só ter pedido! Não há ninguém como você no mundo! Você é especial! Opa! Matem todos! Vamos lá! Ai, foi! O que está acontecendo? Eu estou expelindo excesso de chumbo. Não dá pra fazer com vocês me olhando assim, né? E na real, esquece. Dá sim. Dá de boa. Dá até mais fácil. A gente vai ficar aqui olhando? Continua olhando!